Fala rapaziada do canal Mundinho do Sertão Aqui mais o Miguel Miguel dá tchau Tchau Beleza, beleza Tá tudo bom aí Beleza Liga agora Liga e nós vamos contar um segredo agora pra todo mundo né Siga aí pra nós contar um segredo pra todo mundo Vai contar um segredo pra todo mundo do canal né O pai tava procurando um cachorrinho né O meu filho né O meu filho queria um cachorrinho né O meu filho queria um cachorrinho né O meu filho queria um cachorrinho né O meu filho achou não foi Lá no mato não foi Nós achamos ele lá no mato Não foi Demos água não foi Fomos buscar no saldo e rachar Achei ele tava rachando né E hoje ele tá aqui né Mais meu filho Cachorrinho do meu filho Vamos mostrar pra galera Como é que ele faz Não é legal Pega alisa ele assim Bichinho vai Alisa o bichinho Aí galera Vamos apresentar o O nome dele é Bidu galera O nome dele é Bidu Tá dando travesseirinho dele aí É o Bidu Ele tá meio triste galera Por causa que a mãe dele né Moda a mãe dele né Mas lá tá pior Onde ele tava tá mais pior Aqui eu tô cuidando dele né galera Ensinando todos os carrapatinhos dele Tá limpinho Vai Miguel Alisa ele Tá limpinho né Miguel Agora ele tá limpinho Tomou um banho ontem Tirando todos os carrapatos E hoje eu vou ter Ele tá meio triste Eu quero um Um cachorrinho de estimação né Não tenho nada Eu tinha um passarinho antes Mas o passarinho dá dó Ficar só preso na gaiola Não cometeu nenhum crime Então é isso aí galera Forte abraço aí O canal Mudinho do Sertão Depois eu vou vir com trollagens aí Tamo junto Viu galera Aí o nome dele é Bidu Bidu ou Jorisvaldo Bidu ou Jorisvaldo Bidu né Melhor o Bidu né galera Não é Bidu ou Jorisvaldo amiga Bidu ou Jorisvaldo Fala aí Bidu ou Jorisvaldo Fala rapaz Não sabe falar não Fala não 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 Fala tchau galera Tchau galera Amar o Jorisvaldo né Né E agora eu tenho um novo amigo né O nome dele é Jerusaldo Ou Bidu O nome dele é Bidu